Música Nossa Dani, que calor, se eu tivesse dinheiro hoje eu ia pra praia, viu? Nossa, quem dera Puta merda, a praia lá tá bombando Mas também com esse covid aí a gente não consegue nem sair pra lugar nenhum Nem pode E o louco pra ir pra praia, não dá pra gente ir, né? Olha ali Dani, uma antena, caô? Pai, a mãe vai brigar com você, você vai pegar lixo de novo? Ela já tá de saco cheiro Ah, vou pegar, será que o cara deixa? Deixa eu perguntar pra ele, deixa eu parar o carro melhor aqui A mãe vai brigar com você? Que só, mãe vai brigar comigo? Só, mas eu já pego, eu já perco a paciência com a sua mãe Ela vai ver só, ela que não vem tirar farinha comigo não Porque ela tá pensando, tá falando com quem? Sua mãe, sua mãe, eu vou pegar isso aí e vou levar mesmo, não quer nem saber Olha aí, você vai ver E aí amigo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem Desculpa incomodar você Tô vendo aquela antena lá, você vai jogar fora? Vou sim, descartar Posso usar? Pode sim, pode pegar Desculpa, qual o seu nome? Paulo Ô Paulo, prazer hein? Prazer Você até sem máscara, você tá com a máscara, a gente devia taca máscara Isso aí, eu vou pegar rapaz Isso aí pra mim é útil Tranquilo, pode levar Obrigado De nada E a mulher fica louca da vida, mas eu não tô nem aí com ela É isso aí O pai que eu te vi pensando melhor, você não faz um favor pro pai? Tá Desce você na frente, distrai sua mãe pra mim Mas você não ia ver? Não, não interessa Distrai sua mãe, não quero brincar com ela Deixa que eu me viro com ela Tá bom Tá bom? Você faz isso pro pai? Então você já desce lá, distrai ela pra mim Beleza? Não, não interessa Feriadão Feriadão Vontade de papai É, né minha filha? Só que não, hein? O negócio é ficar em casa mesmo Aguasfrando pra não morrer tudo Nós já tá morrendo mesmo com esse calor Ai meu Deus, viu? Tô fazendo o que em casa, ó Jesus? Tô fazendo tudo aqui, né? Moer as protas de dentro Moer as árvores lá fora Porque chuva que é bom mesmo Não vem Não vem Vai que? O que é isso aqui? Uma Duas Olha o tamanho de três Quatro Cinco Mas não tinha Mas não tinha nenhuma E o que ela tá acontecendo? Cinco Isso Mas esse homem só deve estar virando mundana Olha aqui, gente Catando lixo na rua Ai meu Deus O que eu faço com esse homem? Catando lixo na rua Eu não aguento mais Mas eu vou dar um jeito nisso hoje Ele vai ter que dar um fim nisso aqui Hoje Oi meu filho O que foi, Vale? Você não tem nada pra fazer, não? Nada, eu tô curtindo aqui Tô vendo, respondendo, na verdade Todo mundo no YouTube Tem um monte de comentário Eu não ando respondendo E aquele monte de lixo lá fora? É o que? Que lixo, Vale? Eu não peguei lixo nenhum Você tá pegando lixo assim? Peraí, peraí que eu não tô escutando Deixa eu parar o seu É, para esse troço aí O que foi que tá acontecendo? Tem cinco antenas em cima do telhado Fora as barras de cano embaixo O que você quer fazer com aquilo? Você tá catando lixo agora? Não fui eu que catei Ah não, foi parar sozinho Não, isso daí Mágica Não, isso aí é coisa da Daniela A Daniela falou que queria trabalhar Negócio de escola Ela que pegou Ela pegou e sei pra quê? Pegou A Daniela, não fui eu Ela falou que ia fazer trabalho de escola Não tem nada a ver comigo isso aí Ela não está indo pra escola Você tá ficando, é doido E o que você quer que eu faça agora? Ah, você vai começar a juntar lixo Então ela vai começar a juntar lixo Pra vender pra lá e ir pra praia Boa, é Mas só que eu não fui eu que peguei Foi quem que pegou? Não fui eu Eu tenho certeza Eu não pego lixo na rua Você não pega? Não sou de pegar lixo na rua Você não pega lixo na rua Então aquela antena ali apareceu do nada Pózinho do pirilipipim Não passa o cara da reciclagem aí? Hum Então pode dar pra ele Pode dar pra ele Não fui eu que peguei Eu não vou dar não Eu vou vender Não tô dando nada pra ninguém não Meu filho Tô podendo agora? E outra coisa, hein Eu não vou querer mais essas antenas em cima do telhado não Eu quero esses negócios aí que vocês viram falando Streaming, OTT Por que você não quer mais isso? Porque eu não quero antena, não quero fio, não quero cabo, não quero nada Eu quero um negócio igual você se eu faço nas casas dos clientes Chique Última geração, ok? Tá bom, pode deixar Eu vou me providenciar a fazer isso aí já É agora, né? Eu posso terminar de responder pro pessoal? Não Tô com pressa Acelera Agiliza Essa mulher pensa que manda animais Ela não manda nem nela De jeito que vai mandar animais Ela vai ver só o que é bom, patroa Calma, vizinha O que é que você tá falando aí? Não tá fazendo não Você tava aí? Tava na vizinha, por quê? Ah, eu tô limpando Você pediu pra limpar Você sabe que você manda, né? Eu faço tudo pra você mandar Mas o que é que você tá pondo isso aqui na porta de casa? Eu vou pôr pro cara da reciclagem pegar Você não mandou jogar fora? Mas não vem hoje, hoje é sábado Ô, Vânia, mas o que você quer que eu faça agora? Guarda tudo lá dentro de novo Ai, tinha uma ideia Você podia fazer um varal ali pra vizinha, né? Varal? É Por quê? A vizinha tá usando um varal, meu filho Tem um monte de roupa lavada da neném pequena Mas não tem varal aí? Ah, não, tá um varal muito esquisito ali Podia fazer um varal mais bonitinho, né? Tá, eu vou guardar isso aqui Eu vou laver o pessoal lá, então É, vai lá e você vê direitinho o que você faz Mas vai enfiar isso aí dentro de casa de novo Você quer que eu enfie aonde? Aqui no andador Com licença, posso perguntar, hein? Dá licença aí, meu filho Onde vai pôr o varal aqui, né? Aqui, né, meu filho? Eu não bati sol Eu não bati sol Eu não bati sol Eu não bati sol É, só tem só esse varal aqui Ô, dona José Só esse varal que você tem? Só Ah, que tipo de varal você tem aqui, Júlio? Meu filho, eu sei que inventa as coisas Você vai querer que nós adivinhem que jeito é? Coloca aqui pra nós Tá, eu vou ver o que eu vou fazer lá Eu devo ter algumas coisinhas lá em casa Eu já volto aí pra fazer Ai, não vai ter coisinha lá em casa Vou pegar uma coca pra esse homem bidonche Alguém ter pedido? Vânia, me dá isso Vânia, me dá aquilo Vou dar uma coca aqui pra ele Vou botar aqui Pelo que tá quente Acabei de comprar Meu Deus, eu vou botar gelo Vou botar gelo E pior que ele vai entrar na mata também, né? Ai, meu Deus do céu E agora o que eu faço? Vou botar coca quente pra ele Vai dar muito certo, viu? Já sei o que eu vou fazer Vou jogar esse gelo Já sei o que eu vou fazer Esse homem reclamar nessa coca Vou fazer gelo da coca mesmo Quero ver ele reclamar agora Bota no lugar certo, né? Pra escorrer direito Ai, meu Deus Vai ter que ficar bebê sem beber coca Vou botar aqui Beleza Agora eu quero ver ele reclamar de coca quente Gelinho de coca Só faltou o palito pra aparecer sorvete Aê Caramba, como é que eu vou fazer esse varal? Eu não sei mais nem o quanto fazer depois Vou botar essa coisa fora aqui Não Já sei Fazer o varal? Já sei Deixa comigo Ô, Vânia Ô, Vânia Ô, Vânia Mas essa mulher não... Quem é, menino? Por favor Eu vou colocar o varal lá Só que você não traz uma coca-cola Mas, ó, tô cansado de você mandar coca-cola aguada pra mim Que coca-cola aguada? Toda vez que eu peço coca, você congela A coca fica aguada Procura trabalhar a coca no congelador Já fica melhor, né? Ah, daí congela e fica aguada do mesmo jeito Dá pra você trazer a coca também? Vou te dar um beijo Ah, tá bom Eu trago Vou te dar uma coca-cola Vou te dar um gelo de coca Ah, ele vai ver só Fazer uma 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 surpresa Pra esse cara hoje Nossa, será que eu vou conseguir tirar isso aqui? Ah, vou Aí sim, hein Nossa, vou até tomar uma copinha Por favor, pode pôr Que gelo preto é isso aqui? Que gelo preto? Tá sujo isso aqui Que tá sujo, rapaz É gelo de coca Gelo de coca isso aqui? Claro Eu fiz com a própria coca Pra não ficar aguada Não precisa mais de coca Ah, tá Agora eu quero ver se reclamar Se ficar aguada Que ideia, vai lá pra você Por isso que eu te amo Tá vendo? Tá pensando que é só você que tem ideias geniais? Pode mandar em mim a hora que você quiser Ah Tonto 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 Vamos lá. 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 Gente, e aí? Valeu? Gostaram? Material que ia ser jogado fora, aproveitamos aí que fizemos um varal suspenso aí. Quando quiser guardar é só soltar os parafusos, levanta, tá show de bola. Se afrouxar, de vez em quando você pode o esticador aqui, esticando mais. Valeu? Gostaram? Um grande abraço a todos. Vão rasgando que eu vou costurando. Tchau!